Mãe Acha que eu sou o perfeito Quer dizer carinho, mãe Quer dizer beijinhos Me faz sentir especial Quantas vezes eu não te escutei Escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você sempre viu muito além Do que os outros conseguiram ver E porque você orou, eu venci Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não tem preço Mãe, você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita Mãe, amada a minha vida Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece e te quer Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de Mãe, quer dizer amor Mãe, quer dizer pureza Mãe, sabe quem eu sou E acha que eu sou o perfeito Mãe, quer dizer carinho Mãe, quer dizer beijinhos Me faz sentir especial Quantas vezes eu não te escutei Escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você sempre viu muito além Do que os outros conseguiram ver E porque você orou E porque você orou, eu venci Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não tem preço Mãe, você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita Mãe, muda a minha vida Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece e te quer Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher